O Beco Tropical. Se prepara pra receber a volta do cantor que é recorde de público. Sábado, vinte e oito de outubro, a partir das vinte e duas horas. França e Companhia. França e Companhia. Puxa, puxa, puxa e bota. Puxa, puxa, garobinha gosta. Puxa, puxa, puxa e bota. França e Companhia. Sábado, vinte e oito de outubro, a partir das vinte e duas horas. No Beco Tropical, em frente ao estádio Obicão, em Augustinópolis, Tocantins. Estou casado em casa, mas na Parra, sou solteiro. A pera é nada, vem e pega sal no dia. França e Companhia. Com os íntimos que o Brasil curte dança.